Então, né, eu vou mostrar pra vocês, né, um pouquinho, né, dos cachecols, né, que eu tenho de frio. Eu tenho esse, né, com um brilho, né, cheio de brilhinho, parece que é de carnaval, né, assim, né. Ele combina com um batonzinho de brilho, né, se acaso, né, quiser usar. E é muito quentinho, né, com o frio, né. Tenho este aqui também, né, cheio de, né, tipo de trancinhas, né, que pode fazer um chale, tipo um chale também, assim. Ele cobre todo, né, o ombro e as costas, vamos dizer, né. Ele é bem quentinho, né, ele dá pra usar como um chale, se quiser também. Ele é, né, e dá pra usar também no cabelo, assim, né, quando acaso, se estiver muito frio e você quiser tampar as orelhas, dá pra usar como toca, né. Então, esse aqui é o tipo chale, né. Tenho esse, né, outro também, que é também lindo, maravilhoso, que lá vem, tá com cheirinho de conforto. E esse também, que dá pra você usar, tipo, também, como uma toca, né, e como um chale também, né. E é quentinho, super quentinho ele. Esse aqui também, né, e tem, tipo, trancinhas também, né, que são aqui, a bordinha dele. E tem esse aqui também, né, esse é muito lindo, né, ó. Esse é, tipo, umas flores, né, ó, né, de colocar também no pescoço. Super quentinho também, pra quem gosta, né, pode deixar caidinho, assim, né. E também, pode usar ele assim também, ou pode, né, fazer um charme também, né, quando você vai bater a sua selfie, se você quiser usar. Você pode usar com vestido, né, e com bota, né. Se estiver, esse aqui é o, né, é roxinho com meio, é tipo um rosto com um aranjado, né. Então, e tem esse também, que é tipo de carnaval, né, que é, né, não é muito, né, mas dá pra usar com uma blusa, né, roxa. É o melhor, uma branca, né, uma branca, um brazier preto, né, maravilhoso. É lindo também, né. Então, esses são os meus cachecolos, né, de frio, né. Então, tem um cheirinho de confort, né, que eu venho mostrar pra vocês, né, e dar uma boa tarde pra vocês, que fazia tempo que não fazia vídeo, né, e que não aparecia aqui também, né, que está meio friozinho. E hoje, né, aqui não está calor, né, nós estamos no outono, nós estamos quase no frio, vamos dizer, né. Então, vamos dizer que, vem dizer, logo estamos no frio, né, não falta nada pra chegar ao frio. E, é, hoje é dia das mães também, né, desejando um feliz dia das mães pra todas as mães aí que estão aí, né, que Deus o abençoe, todas elas maravilhosas, lindas, né. E, é, como diz, né, então, esses são os cachecolos aí, se vocês gostaram, podem deixar no comentário e agradeço a vocês, né, e Deus abençoe a todos vocês.